Ontem, ontem nós falamos da turma aí do Taekwondo, lembra? Pois é, hoje nós vamos conhecer o Thomas, ele tem 11 anos, já trouxe ouro no campeonato brasileiro de Karatê. Rapaz, o japonês manda muito bem dentro do tatame. Quem conta pra gente essa história aí é a Tati Simon. Cinco medalhas penduradas e quase que não as cabem nas mãos do pequeno Thomas. O pupilo da Academia de Artes Marciais tem só 11 anos e já é ouro no Karatê. Ouro no nacional, viu? Isso sem falar em outros dois ouros no campeonato estadual. O talento no esporte não é presente do acaso. Ele treina, treina e mesmo cansado tem energia pra treinar mais um pouquinho. São em média 3 horas de treino todo santo dia. E de onde veio o interesse pelo esporte? Direto do próprio DNA. Olha, porque tipo, meus parentes assim, é uma família japonesa, é cultura assim. Meus, tipo, os tias, irmão da minha mãe sempre fez Karatê. Aí eu tô até hoje, eu tô gostando aqui. Como é que tem sido a experiência de participar de campeonato? Nossa, é... dá um nervoso, bem pouquinho, mas é muito, muito da hora. Assim, é uma sensação boa. É aprendizado, experiência, né? Dá aquele frio na barriga antes de entrar no tatame? Ah, um pouquinho, né? Segundo a mãe, a dona Silvia, o esporte veio pra ajudar na bronquite. De quebra, tirou o Thomas da frente do celular e deixou o filho mais calmo e mais focado nos estudos. Nossa, ele é um menino muito ansioso. Inclusive, uma vez já levei uma bronca da professora que ele era muito ansioso. Aí, depois que eu comecei a colocar no Karatê, melhorou muito, muito. Antes ele queria ficar direto no celular, no celular. Depois que ele entrou aqui, ele... Assim, aí ele falou assim, mãe, eu quero ir treinar hoje. Ah, mãe, eu preciso fazer isso hoje, né? O professor vai vir hoje, né? Os seis anãos, né? Aí, já muda um pouquinho a rotina dele. Ele não fica mais interessado tanto no celular, na televisão. Aí... Tem outras prioridades. Tem outras prioridades que eles querem fazer. Antes do Karatê, eu tinha... Ah, assim, eu não conseguia me concentrar mais. Agora eu tô tirando nota boa. Eu não conseguia ficar parada assim, em pé. Eu ficava muito agitada, mas agora eu tô mais tranquilo, bem tranquilo. E ser um cara elétrico, né? É. E antes ainda era mais. É, muito mais. Aprender as artes marciais ajuda as crianças a gastar energia, a desenvolver disciplina e, claro, interagir e se divertir. O Karatê é ferramenta de inclusão e socialização. Tá aí o Thomas, que não me deixa mentir. Principalmente nessa pandemia, né? Que as crianças ficaram lá no celular. Hoje em dia é tudo celular. Hoje em dia as crianças têm preguiça, né? De participar das coisas, né? Tem muitas crianças introspectivas, né? Que você fala, né? Aí eles chegam aqui, tudo tímido, assim, não querem fazer ou tem medo. Aí aos pouquinhos, assim, o professor vai colocando, aí vai interagindo, se soltando. Aí vai perdendo aquela vergonha. Aí tem muitas crianças que saem líderes daqui, né? As artes marciais geram nos praticantes mais concentração, controle de ansiedade e foco. Uma maravilha para a criançada que consegue ter melhor desempenho escolar. Mas mais do que isso, o Karatê ensina valores para essa molecadinha. Olha aí, tira os sapatos, faz a saudação e aí sobe no tatame. Também tem um lema do Karatê que fala assim, esforçados para a formação do caráter, fidelidade para o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito de esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Esse lema tem no Karatê. É forte, hein? É. Haja respeito. É, haja respeito. As mães querem que eles sejam mais disciplinados, querem que eles tenham mais respeito, obediência, né? O Thomas é faixa verde e em breve vai ganhar a faixa roxa. O objetivo é chegar na preta, claro. Orgulho para o sensei Zanon, professor da turma. Ele é uma criança, assim, muito focada, né? E essa medalha de ouro vem presente a nós agora nesse final de ano, com todos esses momentos que nós passamos de crise, né? Que o 2020, finalizando agora 2021, e essa medalha de ouro do Thomas só veio, assim, engrandecer e melhorar o nosso autoestima. Se é orgulho para o professor, para os pais, então... Então, muita coisa... Na verdade, para a gente que é pai e mãe, a gente... Se não trouxesse também, a gente ia ficar feliz do mesmo jeito, né? Mas como ele trouxe, nossa, é o meu orgulho.